Alô, FJF! Tô aqui. Meu nome é Bernardo Chá. Eu comecei a estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2010. Me formei no meio de 2014, em comunicação social com habilitação em jornalismo. Logo que me graduei, fui aprovado no concurso para jornalista da Prefeitura de Cataguase. E é aqui que eu trabalho desde janeiro do ano passado. Sinto saudade dos tempos de UFJF, das atividades extracurriculares, da convivência com os outros amigos. Mesmo estando aqui, um pouco distante da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu acabo tendo um pedacinho aqui dentro, porque atualmente eu lido diretamente com outros ex-alunos de outras gerações. E é uma forma da gente continuar contando histórias, relembrando, ter a troca de experiências e conhecer histórias do passado também da nossa instituição. Essa é a forma que eu consigo me manter tão perto de uma instituição que marcou tão positivamente a minha vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.